Os SUVs praticamente dominaram o mercado automotivo. E não é só que não, porque já é uma tendência no mundo inteiro. No Brasil, o Chevrolet Tracker foi o SUV de maior crescimento no segmento este ano. Sabe por quê? Eu chamei o Filipe Boutros para juntos avaliarmos quais características levaram o Chevrolet Tracker a ser um concorrente de peso para liderar o segmento. Ô Boris, a gente podia começar essa avaliação pelo motor. Aliás, nesse item, sabe o que a gente pode fazer? Porque relembrar aquele velho ditado de que ri melhor quem ri por último. Pois a GM foi a última montadora a trazer motores 3 cilindros turbinados. Porém, ele é tão eficiente que o seu consumo está entre os menores do mercado. Entretanto, seu desempenho chega a ser superior a outros motores com maior cilindrada. E vale lembrar também, Boris, que um dos diferenciais do Tracker é que todas as versões têm motor turbo. E na questão de segurança, o que mais te chamou a atenção? Ô Boris, o Chevrolet Tracker vem bem recheado. São seis airbags, frenagem automática, controle de estabilidade e tração e o assistente de estacionamento, que chama muita atenção do consumidor. E em relação à conectividade do Chevrolet Tracker? Você sabe, né, Felipe? Hoje ninguém mais compra um carro sem um sistema bem legal de conectividade. É, e isso tem sido cada vez mais exigido, principalmente pelos mais jovens. E o Tracker vem equipado com o exclusivo sistema MyLink, que, entre outras funções, tem o espelhamento com celular e Wi-Fi integrado, que pode aí ajudar as crianças, distraindo um joguinho online durante uma viagem. Mas tem um outro detalhe que também contribuiu para despertar o interesse do Chevrolet Tracker. O bolso. Seu preço agora ficou bem mais competitivo, porque agora ele é fabricado no Brasil. E esse aqui é um modelo novo, mas o Tracker também é muito valorizado no mercado de usados e conta com assistência técnica em uma ampla rede de concessionárias, uma das maiores do Brasil, o que ajuda também a valorizar o modelo. Bom, eu acho que a gente conseguiu explicar o porquê do crescimento do Chevrolet Tracker neste ano de 2020. E olha, vai ser um forte concorrente a liderar o segmento dos subs. É isso aí, pessoal. Curtiu esse vídeo? Então deixe o seu like, porque é muito importante para nós. E não se esqueça, assine e cutuque o sininho para continuar a receber as nossas notificações. E aí Legenda Adriana Zanotto